Casa Betel, quando o povo chegou pra comprar barato, na Casa Betel Mega promoção, Mega promoção, Casa Betel Pente barato, pente Betel Casa Betel, seja bem-vinda minha amiga, seja bem-vinda meu amigo E que venha o povo, e que venha o povo comprar barato É hoje, último dia, último dia da mega promoção, quiseira e inauguração, Casa Betel Todo mundo comprando barato, todo mundo comprando barato Casa Betel, alô Santa Maria, Santa Maria compra barato Santa Maria compra barato, compra na Betel, alô Santa Maria Mega promoção, Mega promoção, Casa Betel Casa Betel, alô Santa Maria Casa Betel, viva mais a sua casa Todo mundo comprando barato, é hoje, viu? Último dia da mega promoção, quiseira e inauguração, Casa Betel Tá sendo um grande sucesso, o povo comprando barato hoje, viu? O povo comprando barato hoje, na mega promoção, quiseira e inauguração, Casa Betel Viva mais a sua casa, alô Santa Maria Tá barato, tá na Betel Lugar de comprar barato, Casa Betel, alô Santa Maria É o povo comprando barato hoje, móveis, eletrodomésticos, na promoção Quem compara, compra na melhor Vem, vem pra Casa Betel, viva mais a sua casa Vambora, vambora Todo mundo comprando barato hoje, viu? Mega promoção Casa Betel, alô Santa Maria Casa Betel, casa Betel Casa Betel, mega promoção Último dia, último dia da mega promoção, quiseira e inauguração Casa Betel, mega promoção Casa Betel, alô Santa Maria Casa Betel, mega promoção, quiseira e inauguração, Casa Betel Viva mais a sua casa, vambora, 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 vamb Cansa de Deus